Bom, valia milhões ganhados na lotaria. Parece que esses milhões acabaram. Bom, falo de iola e base. Estão separados. O que mais vão dizer, seu nosso amado? Ganhei na lotaria, quando te encontrei. Do outro lado, o pai profeta tenta pagar 35 milhões por difamação e calúnia. Por norma, isso é um crime, sou governador. A lei existe, e o tricho está se gabar em Benguela, que Benguela está nas palmas das mãos dele e ninguém faz nada. O tricho é um criminoso. Já a Jéssica Pitbull, que está envolvida na polêmica, do marido casado há 21 anos, com 6 filhos, disse que foi enganada. Meus fãs, fiquem descansados, porque eu fui enganada. Me enganaram, eu estava bem no pântano. Saí do pântano e me enganaram. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Mário da Costa. Se você não me conhece, quer dizer que você não está inscrito no canal. Então, inscreva-se já no canal e ative todos os sinos para receber todas as notificações e vamos nos conhecer. Bom, se você já me conhece, já sabe como é que funciona aqui. É simplesmente deixar já o seu curtir agora mesmo, para que no final, deixe somente o seu comentário e compartilhar esse vídeo com quem você quiser. Bom, recentemente, Jéssica Pitbull esteve envolvida numa polêmica onde envolve o seu marido, que é casado com uma outra senhora há 21 anos e que tem seis filhos com esta mesma senhora. Porque eu vivo com este homem há 21 anos, desde os meus 16 anos. Seis filhos durante os 21 anos. Perante os comentários e as mensagens que a Jéssica Pitbull tem recebido, fez questão de falar sobre o assunto, dizendo que foi enganada. Só não sabemos mais detalhes em que parte Jéssica Pitbull foi enganada. Porque, quando queria falar do assunto, ela foi cortada pelo apresentador. Ok, Giovanni, TV Zimbo, obrigado pelo convite. Mas é que agradecemos. E, claro, mas antes de terminar, só queria um bocadinho rápido. Agradecer aos meus fãs por me verem. Agradecer a todos que estão comigo a me apoiar nesse momento, porque estou a sofrer uma grande acusação. E eu sei que não vou poder falar aqui, porque o tempo não me permite. Mas prometo me pronunciar em breve. Meus fãs, fiquem descansados, porque eu fui enganada. Me enganaram, estava bem no pântano. Saí do pântano e me enganaram. E hoje eu estou a ser vista como uma pessoa. Deus é meu testemunho. Fui enganada, bem enganada. Você está acusando sempre, rápido. Acusação, que tipo de acusação? Bom, que eu roubei marido e estou a destruir Lari. Não, Jessica Pitbull, espera aí. Jessica Pitbull, eu vou interromper, infelizmente. Mas fica com o compromisso amanhã. Vamos falar aqui, combinado? Pode ser? Amanhã? Amanhã não, porque eu vou me pronunciar em outro sítio, da minha forma. Beijo, Giovanni. Um abraço. Estamos juntos, Jessica Pitbull. Bom, já agora nós queremos agradecer. Bom, você conhece o Pai Profeta, que atualmente faz algum sucesso nas redes sociais, fazendo vídeos denunciando alguma coisa ou trazendo à tona algum podre de algum famoso. Ele poderá pagar 35 milhões de quasas a Trichu por crimes de difamação e calúnia. A notícia foi divulgada na Platina Online e que dizia o seguinte. O promotor de eventos Trichu abriu um processo judicial contra o Paulo Gomes Viegas, conhecido nas leads musicais por Pai Profeta. A queixa cita principalmente os crimes de calúnia e difamação, uma ação movida pelo promotor de eventos após ter se sentido lesado diante de ofensas morais em vídeo feito e partilhado pelo kudurista nas redes sociais. A Oplatina Online Trichu fez saber que hoje, 28 de maio, dar entrada ao processo junto a SIC e que o seu advogado já está a tratar com as autoridades. Pelo seu comportamento, Paulo Gomes foi constituído, arguido e, de acordo com as informações passadas pelo meu advogado, o mesmo deverá responder pelos crimes de difamação, artigo 407 do Código Penal e de injúria e calúnia, artigo 410 do Código Penal, e poderá pagar uma indemnização por danos morais e patrimoniais no valor de 35 milhões de quanzas, uma vez que o meu nome já é uma marca e está associada a várias empresas, disse o promotor. Importante salientar que há mais de 20 anos, Trichu tem realizado atividades e usufrui de uma credibilidade garantida dentro do mercado de eventos por todo o país, além do qual o mesmo está associado a grandes marcas e empresas. Bom, esse foi o comunicado que Trichu enviou a Oplatina Online dizendo que o pai profeta poderá pagar 35 milhões de quanzas por crimes de difamação, injúrias e calúnias, para preservar o seu bom nome. Lembrando que o vídeo em que está sendo processado o pai profeta é onde ele diz que o Trichu tem dado festas mesmo no estado de emergência, mesmo todo mundo em quarentena, ele tem dado eventos, tem por um vídeo festas. Mãos caríssimos amigos, eu estou aqui para me pedir um especial favore na sua excelência, governador de Benguela, senhor Rui Falcão, senhor governador, e a companhia por completa das mamães da alma, nos fazem só um especial favore, por favore, senhor governador. O Trichu, o Trichu é um jovem que tem muitos problemas em Benguela, ele deu festa neste tempo que o país está com Covid-19, ele violou por norma, isso é um crime, senhor governador. A lei existe, e o Trichu está a se gabar em Benguela, que Benguela está nas palmas das mãos dele, ninguém faz nada, o Trichu é um criminoso, os músicos que ele tira de Luanda para Benguela não lhes paga, e esse tempo ninguém pode dar festa, ele deu uma festa com mais de 70 pessoas, violou, chefe, prende esse homem, por favor, é altamente perigoso. Bom, chegou aquela hora que todo mundo lamenta por não ter dado certo. É um casal lindo, não só na relação amorosa, mas também como na relação artística. formaram a dupla Eubase, que originou um álbum, um relacionamento que o público adorava, e que valia milhões ganhados na lotaria. Por acaso, esses milhões acabaram. Segundo a Platina Line, Yola Araújo e base estão separados. Vou ler o que comunicou a Platina Line. Os cantores Bass e Yola Araújo terminaram um relacionamento que durava alguns anos, confirmou o músico Bass ao Platina Line. Sim, estamos separados. Este é um assunto que não quero me alongar nem entrar em detalhes. Apenas devo garantir que tenho por ela respeito e consideração. Fui muito feliz ao seu lado ao longo desses anos e peço aos fãs que respeitem esse momento privado, mas que sou obrigado a informar para não alimentar especulações e falsas notícias a respeito. Salientou. Durante alguns meses o casal alimentava rumores de possível separação. Pós eram vistos com menor regularidade. Ambos partilhavam atividades e na fase de quarentena os fãs esperavam vê-los com maior frequência. Do relacionamento surgiram várias parcerias musicais de sucesso, resultando assim no álbum de originais Yo Bass. É de lamentar que Yo Bass acaba por terminar. Um casal lindo, como disse no princípio, não só no amor, mas também artisticamente. Foi um casamento quase perfeito na música e no amor, mas infelizmente acabou mesmo por terminar. Estão separados Yo La Araújo e Bass. Mas eu espero que os dois tenham maturidade suficiente para continuar com esse projeto Yo Bass que é muito bonito e que eu gosto bastante. Espero que os dois sejam felizes nessa nova temporada. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, é só clicar em gostei. Se não, também pode clicar sim em não gostei. Mas deixa sempre o seu comentário sobre os assuntos que trago por aqui. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiar ou com quem você quiser. Até lá. Uma love. Tchau, tchau.